Temos pela frente o desafio de construir a hegemonia em torno do projeto de desenvolvimento em curso no país. Temos pela frente o desafio de criar condições para ampliar reformas e sustentá-las. Em cada município, o papel do legislativo e do executivo é fundamental para isso. Trata-se de fortalecer o Estado. Afinal, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas são dirigentes e vão articular o projeto de desenvolvimento local e o nacional voltados a transformar a vida das pessoas. Vão trabalhar para que a construção de políticas se dê em estreita parceria com a sociedade, pelo fortalecimento de processos de participação popular e cidadã. Vão articular também os projetos de desenvolvimento regional, os consórcios intermunicipais, a partir do conhecimento das necessidades e potencialidades regionais, com criatividade, visão de planejamento e gestão. O PT vem construindo experiências de governo baseadas na consolidação de políticas que se mantenham para além do tempo específico dos mandatos, visando impedir retrocessos e assegurar ampliação e qualificação dos serviços públicos e da gestão a partir do diálogo com a sociedade. É importante mostrar que essa é a política do PT, por meio dos programas e planos de governo. E uma das formas de marcar essa identidade é, nos diversos municípios, organizar os conteúdos dos programas e planos de governo e das propostas de mandato em cinco eixos comuns e articulados entre si. Optamos por apresentar eixos comuns para apontar possibilidades de articulação das diretrizes e ações das políticas. Eixo 1 – Desenvolvimento local sustentável Eixo 2 – Participação popular e cidadã e controle social Eixo 3 – Políticas sociais e a realização de direitos Eixo 4 – Gestão ética, democrática e eficiente Eixo 5 – Desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade O PT concebe desenvolvimento local sustentável como a articulação das políticas social, ambiental, econômica, cultural, política e da dimensão ética, que garante a preservação da vida e dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras. Isso implica a perspectiva de que os ganhos e benefícios do crescimento econômico sejam apropriados por toda a população E que o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a superação das desigualdades aconteçam preservando os recursos naturais. Trata-se de um novo padrão de desenvolvimento que combina crescimento econômico, distribuição de renda e desenvolvimento social, direito à cidadania e superação da pobreza, da violência e das desigualdades. Como já dissemos, o desenvolvimento dos municípios não é determinado apenas pelas condições locais. Ele se articula a condicionantes e recursos das esferas regional, estadual e nacional. O governo federal é importante indutor do desenvolvimento e define critérios para aplicação de recursos públicos em programas de desenvolvimento que o viabilizem. Os municípios devem se apropriar dessas oportunidades atentos à regulamentação e às contrapartidas exigidas para ter acesso aos recursos disponíveis. Para isso, informem-se pelo portal do governo federal www.brasil.gov.br. A elaboração dos planos plurianuais municipais para o período de 2014 a 2017 será apoiada pelo Ministério do Planejamento. O processo de elaboração dos PPAs municipais deve ocorrer em articulação com o PPA federal. Ao longo de 2013 e 2014, o Ministério do Planejamento ofertará cursos sobre planejamento estratégico e desenvolvimento. Trata-se de criar uma cultura nas gestões municipais que consolide o ciclo do planejamento, a formulação, a execução, o monitoramento e a avaliação. Essa perspectiva reforça e aprofunda as experiências do modo petista de governar e de atuação parlamentar. E permitirá que o PPA induza a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual, articuladas com o Plano Diretor, Zoneamento Ecológico Sustentável, Agenda 21 e outros. O PPA municipal deverá registrar os objetivos estratégicos para o município e deverá ancorar a política de desenvolvimento. O desenvolvimento local sustentável para o PT prevê ações que promovam e ampliem, dentre outros importantes fatores. O acesso à educação, à saúde, à habitação, ao trabalho, à renda, à posse da terra, à cultura e a tudo o que é indispensável a uma vida de boa qualidade. A economia solidária, o cooperativismo, a rede de produtores, o empreendedorismo, o crédito, a formação profissional. A identificação e exploração de potenciais vocações do município. O conhecimento das potencialidades para implementar propostas locais articuladas a ações e programas regionais. Há uma série de questões que se relacionam diretamente à efetivação do desenvolvimento local sustentável. Citamos algumas importantes. Prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, devem estar à frente do debate político sobre o desenvolvimento regional e nacional. A articulação entre os municípios vizinhos é fundamental para potencializar o que já existe de condições favoráveis em cada um, dinamizando o seu próprio desenvolvimento e o da região. É muito importante em uma região impulsionar espaços de interlocução e planejamento regional, como são as câmaras multitemáticas de articulação dos governos, parlamentos e sociedade. Um consórcio de prefeituras pode alavancar políticas de desenvolvimento social, econômico e urbano. A ação conjunta, intermunicípios, pode aumentar o acesso aos financiamentos. As políticas redistributivas ou de transferência de renda, como Bolsa Família, Bolsa Trabalho e ProJovem, articuladas com outras políticas sociais, são poderosos instrumentos de desenvolvimento. É preciso que o Estado identifique e fortaleça as vocações locais e regionais, estimulando que os diferentes atores sociais se organizem em espaços públicos para dialogar sobre as políticas sociais, econômicas e urbanísticas, visando tornar a cidade um espaço de todos. Todo prefeito e toda prefeita deve conhecer a infraestrutura do município e os investimentos que estão e serão feitos pelos diferentes níveis de governo, pelo município, pelo Estado e pela União. Por isso, é fundamental acompanhar as ações do governo federal. Um canal é o Portal Federativo, outro é o Wikicói, para ter informações sempre atualizadas. Além de ser muito importante acompanhar o CAF, o Comitê de Articulação Federativa, que é o principal canal de diálogo entre os municípios e a União. Muito bem. Atentos a tudo isso, trazemos algumas sugestões baseadas nas experiências que temos no Brasil e no âmbito das gestões petistas. Promoção de diálogo entre os diversos setores da economia e trabalho para impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de trabalho e renda. Constituição de itinerários de formação profissional para jovens e adultos, visando qualificação profissional. A valorização dos micos e pequenos empreendedores, do microcrédito e das incubadoras de empresas e microempresas. Incentivo à agricultura sustentável e a compra de produtos da agricultura familiar. Implantação do Plano Brasil Sem Miséria, de superação da extrema pobreza, de políticas de segurança alimentar e nutricional e políticas de geração de emprego e renda. Impulsionamento à inovação e difusão tecnológicas. Não deixe de acessar a versão navegável desta videoaula no portal da Escola Nacional, enfpt.org.br. Lá você encontrará mais informações de forma detalhada. Saudações! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto